O programa Nobre esteve presente na décima edição da Feira do Empreendedor. Serão quatro dias de programação, exposição e conhecimento com muita informação, inspiração, ideias e oportunidades de negócios de aperfeiçoamento de suas habilidades empreendedoras. Tudo 100% gratuito. Presente também na feira a Arquivar, que é um dos empreendedores e que acreditam realmente no projeto do Sebrae. E aqui do meu lado, o Celcione Arcanjo, que é o sócio-proprietário aqui da Raquel, que é da Arquivar São Luís. Vamos falar um pouco desse projeto e vocês aqui na Feira do Empreendedor. A Arquivar sempre está presente nesses eventos, para a gente, para a empresa é muito importante, está mostrando o nosso trabalho, o nosso serviço. E uma oportunidade dessa aqui não tem como a gente ficar fora, porque isso aqui alavanca os negócios, além do que a gente imagina, porque ainda em São Luís algumas empresas não conhecem o nosso serviço. E a gente agora, com uma loja que está no shopping da ilha, que a gente batizou, batizou não, nós chamamos comumente a nossa agência de negócios, e isso nos alavancou muito mais o conhecimento sobre a nossa empresa. Então a gente está muito feliz em participar disso aqui, não imaginávamos assim no primeiro momento que seria desse tamanho, a grandeza desse evento, senão nós teríamos pego mais um espaço para fazer maior, ano que vem, para mostrar mais o nosso serviço, mas de uma forma geral, eu estou feliz por a gente estar aqui na feira. E nós vamos agora falar um pouco desse serviço, para quem não conhece, está nos acompanhando aí. Vamos falar do que são os serviços da Arquivar. E quem vai falar é a Raquel Arcângel. Arquivar é gestão inteligente de documentos, tudo que diz respeito à gestão inteligente, desde organização, higienização, digitalização em qualquer formato, metodologia de gestão de documentos e a automatização dos fluxos da empresa e com a Arquivar. Então quer dizer que a pessoa não se preocupa porque Arquivar já vai lá, já digitaliza tudo, já fica tudo arquivado e tudo organizado. Tudo organizado dentro da legislação, com aplicação da LGPD, com consultoria técnica, com a metodologia exclusiva chamada GEDIC. GEDIC é um projeto desenvolvido especialmente para cada cliente. Olha aí. E como ele falou, o seu Arcângel disse que lá no Shopping da Ilha tem uma Arquivar que é o centro de tudo, onde você pode chegar no Shopping, digitalizar. Todos os serviços rápidos são executados lá na Arquivar Shopping. Desde o pequeno até o grande a gente atende lá. A ideia da loja do Shopping, dessa agência de negócios que a gente nominou lá, é para esse tipo de serviço, para atender toda a população, todos os frequentadores do Shopping. Então vamos fazer um convite para quem não conhece ainda, conhecer a Arquivar. Arquivar, agência de relacionamento no Shopping da Ilha, segundo piso. Estamos esperando vocês lá. E você que quer acompanhar todos os serviços da Arquivar, você pode acompanhar também pelas redes sociais. O Instagram é Arquivar SLZ. Acompanhe aí, lá tem todos os contatos. Presente também na Feira do Empreendedor, aqui a Cuidar. Eu estou aqui com o fisioterapeuta Marcelo Assunção, que vai falar um pouco desses serviços e principalmente o que trouxe ele à Feira do Empreendedor. Somos uma clínica de fisioterapia ambulatorial. Nosso nicho de atendimento vai desde atendimentos em saúde, neurofuncional adulto e infantil, traumato-ortopedia, cardiorrespiratória, pélvica e aquática. Nós funcionamos ali na Rua 1, número 5, Jardim de Fátima, ali próximo do Rio Anil Shopping. Nós viemos aqui à Feira do Empreendedor para mostrar um pouco mais do nosso serviço, do que somos, e das perspectivas do que 2022 aguarda para a gente aqui do Maranhão. Eu sei que vocês atendem não só na clínica, assim como vocês vieram para a Feira, vocês também atendem condomínios, né? Isso, nós funcionamos também com a perspectiva não só de partir do atendimento domiciliar convencional, mas também de prover boas práticas clínicas de fisioterapia aos condomínios, às empresas, e assim nós vemos atuando aqui no Cidade de São Luís. Estamos por inaugurar brevemente o nosso setor de fisioterapia aquática, onde nele poderemos oferecer à população de São Luís mais perspectivas de atendimento, nichadas de qualidade para a população. Vamos falar um pouco também, porque a gente sabe que hoje as redes sociais associadas, né? É um dos produtos que a gente pode vender. Então, quem quiser acompanhar aí tudo o que vocês têm nas redes sociais, como é que faz? É só acessar o link do Instagram, cuidar.seis. Marcelo, então vamos fazer um convite para quem está nos assistindo, conhecer um pouco mais, conhecer a clínica, como é que faz? É agendamento, a consulta? Você pode acessar o contato conosco pelo link do Instagram ou pelo site cuidarma.com.br ou entrar em contato conosco pelo WhatsApp 98, é o dedo aqui de São Luís, 98721-3099. Então, para você que não conhece, além de vir para a Feira do Empendedor, conhecer um pouco mais da Cuidar, você também pode acessar aí as redes sociais, aqui está o Instagram da Cuidar, onde você pode conhecer os serviços, agendar a sua consulta e vir fazer o seu tratamento de fisioterapia. Vem para Cuidar! Vem para Cuidar!